Shalom Adonai Shalom Adonai Graça e paz aos amigos ouvintes da Palavra do Eterno neste vídeo quero fazer algumas colocações acerca de algumas doutrinas que estão no catolicismo que também estão no cristianismo aqui vou fazer um bate-papo legal e quem quiser opinar fique à vontade uma das doutrinas que existe no catolicismo e quando o Lutero protestou continuou no cristianismo foi Domingo vamos saber então um pouco sobre o Domingo Domingo aqui ó Domingo não existia Domingo no calendário porque Domingo é um nome que foi dado é do latim esse nome é outro tipo de calendário o calendário dos judeus é o calendário lunar não era o calendário do sol e posteriormente vemos então a usar o calendário solar no ano no judaísmo no ano em 1773 nós estamos no ano 2012 mas de um calendário que foi que substituiu sem a ordem de Deus é claro o calendário lunar que era o que os judeus usavam a palavra originário do latim dias dominicos que significa dia do Senhor existe nesta mesma acepção em casteliano Domingo italiano dominica francês de manchê e em todas as línguas da origem latina a sua história por ser Roma uma cidade cosmopolita cosmopolita e sede de um vasto império fluíram a ela povos de diversas culturas que incluíram na bagagem cultural inúmeras crenças as quais eram recebidas e reconhecidas pelos romanos cristianismo em 7 de março de 321 Constantino primeiro grande decreta que o domingo deveria ser observado como dia de repouso civil obrigatório eu não vou entrar aqui em questão mas está bem claro foi o Constantino que ó vamos ler aqui o imperador Constantino procurou uma divergência de opinião sobre a questão de se deve ser o sábado ou domingo de observar o dia de descanso a divergência não se aplica aos judeus para quem o dia de descanso sabate incontestavelmente no sábado nem para os muçulmanos cujo dia sagrado é a sexta-feira pois bem é muito claro muito claro que quem mudou o dia de descanso foi Constantino e aí eu te faço a pergunta quem deu autorização ao Constantino para mudar uma coisa que Deus não mudou que os apóstolos não mudaram quem deu a esse homem essa autoridade que nem Cristo fez ora quem é Constantino na história o imperador pagão eu vou confiar no imperador pagão aí eu te faço uma pergunta por que que no cristianismo eles continuaram a cultuar ao eterno no domingo por que Constantino manda Constantino pode pode de nada eu quero saber um cristão vim me falar que eu estou falando besteira isso aqui é o wikipedia ó o wikipedia você vai falar ah eu não aceito o wikipedia tem outros artigos a história diz que foi Constantino que mudou está provado não tem como mudar quem o sol a adoração do sol os povos pagãos antigos reverenciava seus dedos dedicando este dia ao astro sol o que originou outras denominações para esses dias em inglês se diz sunday e no alemão suntag com o significado do dia do sol está muito provado que o domingo é um dia pagão que Constantino quis engrupar junto com o mitraísmo e etc não vou entrar em questões de se é ou não é está provado que quem mudou o dia de descanso de sábado para domingo foi Constantino aí é a questão o sábado era para que? o sábado era o dia de descanso e um dia de adorado o que Cristo ensinou no sábado? que é o dia de curar as pessoas é o dia de visitar enfermos é o dia de fazer o bem não de trabalhar isso está muito provado na palavra do nosso eterno então domingo é uma doutrina pagã que o cristianismo usa até hoje uma segunda doutrina muito estranha é a trindade quem criou a trindade? o que que é a trindade? a trindade diz que Deus é o único preconizado em três pessoas eu não acredito na trindade por que? como que Constantino Terturiano ó quem inventou isso? ó Terturiano vamos achar aqui o Terturiano que foi ó foi Terturiano um dos pais da igreja que foi a primeira pessoa a falar da trindade a falar da trindade foi este homem aqui ó ó ó ó ó Quintus Septim Minus Septim Minus Flores Terturianus conhecido como Terturiano aqui tem a data de nascimento dele foi um pro prolífico autor das primeiras fases do cristianismo aí aqui mostra que nasceu na província romana e foi um primeiro autor cristão produzir uma obra literária em latim ele também foi um notável apologista cristão e um polemista contra a heresia aí aqui ó ó e por nos dar a mais antiga exposição formal ainda existente sobre a teologia trinitária então tá aqui foi Terturiano que que foi responsável pelas doutrinas essa doutrina não pode ser usada na fé cristã porque em Deuteronômio 6.4 diz que o eterno é um eterno é um quem é Jesus? quem é o Espírito Santo? o Espírito Santo é o Espírito do Santo Rua Hakodes Espírito do Santo tá pra você que não sabe como é que se escreve vamos escrever Rua Hakodes pra que você possa entender como se escreve o nome do nosso amigo Espírito Santo vamos lá João olha aqui aqui João olha café P wilt eker cá e 以上 tá Rua Rá Códice, ó, Rua quer dizer Espírito, vou aumentar, vamos lá, aqui ó, Rua, é traduzido por português como Espírito, Rá, é o artil que vai definir, pode ser O ou pode ser do, Códice, pode ser, é santo, quer dizer santo, então é Espírito, vamos lá, Espírito do ou o santo, correto? Por que eu botei do ou o? Porque o Rá pode ser do ou pode ser do ou, então Rua Rá Códice quer dizer Espírito do santo, Espírito o santo, então é o Espírito do eterno, então a doutrina da trindade não é real, porque Cristo, ele enfatizou que ele foi enviado por Deus, Cristo enfatizou que o eterno é um, não vou entrar aqui em discussão porque tem muito, eu já fiz um vídeo acerca disso, então, essa doutrina vem do catolicismo, vemos que foi também novamente Constantino que incrementou, está aqui, você entra aqui na Wikipedia, você vai ver, e tem outros artigos para você não achar que só a Wikipedia diz isso, muitos outros, que isso vem também lá do concílio de Nicea, muito bem? Bem, para você, um terceiro, idolatria, o que é a idolatria? Ó, a idolatria, usualmente definida como prática de adoração a ídolos, valores de ideia em ver oposição a adoração a um deus monoteísta, então, quando você deixa de adorar o criador e adora outra pessoa, você está, o que? Idolatrando, prestando culto, mas você também pode vir aqui, coloca aqui na internet, ó, vai no Google, e coloca assim, você vai achar, origem da palavra, idolatria, você vai entrar, ó, origem da palavra, idolatria, idolatria, tem origem da palavra, idolatria, você vai procurar a origem da palavra, idolatria, então, vocês, vamos entrar aqui, ó, idolon, imagem, mais latria, culto, culto, ó, poderíamos achar que se trata apenas de oculto a imagens, Aqui você vai achar que é uma análise Mas não é Vamos ver O culto é uma imagem É uma pessoa Uma pessoa Que não é Deus Então O catolicismo ensina A adorar imagens Prestar cultos a imagens Mas na igreja vlandiana Que também tem Pessoas que prestam culto a cantores A pastores Pessoas que só vão no culto Por causa daquele líder espiritual Isso também se chama Idolatria Também isso está hoje Eu vou dizer Esses dogmas estão dentro Da igreja Cristã Uma outra coisa Que é Terrivelmente Comemorado Nas igrejas evangélicas É o Natal O Natal É uma mentira Também O Natal É uma comemoração Ao Deus Sol Também Tem sua origem Você vai achar Você vai pesquisar A origem A história História Que história Que está nos registros Os primeiros indícios Da comemoração De uma festa cristã Litúrgica Do nascimento de Jesus Em 25 dezembro A partir do Clonógrafo 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 De 354 Essa comemoração Começou em Roma Sempre Roma Enquanto no cristianismo oriental O nascimento de Jesus Já era celebrado Em conexão Com a Epifânia Em 6 de anel A comemoração em 25 dezembro Foi importada Para o oriente Mais tarde Então aqui mostra Que também Foi Constantino Que Que Comemorou E Criou Essa Essa festa Mas vamos aqui No cristianismo O natal não se encontrava Entre as Primitivas Festividades cristã Irineu e Terturiana Não mencionam Nas suas listas De festa De fato A primeira evidência Da festa Procede do Egito A primeira vez Que existe referência Direta A observância Do natal Entre os cristãos Acontece no Pontificado De Libério Em 352 Então E tem outras passagens Também Não vou aqui Fica toda a vida Falando Do natal Se o natal É uma farsa Natal Jesus não nasceu 25 de dezembro Portanto Ele não pediu Ninguém Para comemorar O seu nascimento Sim a morte dele Outra coisa Está sendo comemorado Pelas igrejas Olha só Ó Festa Junina Até a igreja Junina Ela é uma comemoração Do paganismo Uma outra coisa Que tem sido Lembrado Elevacionado Pelos Pelos Cristãos Vou botar aqui É O nome Jesus O nome Jesus Nunca existiu Tem 380 anos O nome Jesus Porque a letra J Ela não existia A letra J Ela substituiu Ela substituiu O Y Do hebraico Que é I E Yeshua Yeshua Ó I E Yeshua É o nome Do messiante E não Jesus Jesus É uma Transiteração Do grego Não pode Tem que ser Do hebraico E se fosse Transitera direto Do hebraico Por que O J Estaria aqui Teria que estar O I O Y Em algum lugar Do grego É Ierzus Eu não vou aqui Falar do nome Jesus Porque eu não tenho Um tempo Mas o nome Jesus Também Vem de Roma O nome É Yeshua Hamashia Que quer dizer Yeshua O enviado O prometido O consagrado Yeshua Hamashia Uma outra coisa É o batismo Batismo Não é no nome Do pai Do filho Do espelho O batismo É Em Nome De Yeshua Por que Yeshua Porque Yeshua Quer dizer Salvação E o anjo Disse Que ele Deveria salvar O seu povo Dos seus pecados Então o batismo Tem que ser Em nome De Yeshua Porque Yeshua É a porta Para ir Ao Eterno Entende 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 Ó O eterno Yud He Vav He Que é Igual Não vou dizer O nome Do eterno Mas Alguns Chamam De Deus Que não é Um título Mais uma coisa Que me chama Atenção É o arrebatamento Antes da Tribulação Isso não É verdade O arrebatamento Não pode ser Antes da Grande Tribulação Agora nós Vamos Vamos lá O Google Nós vamos Na Bíblia Nós vamos Nessa Bíblia Aqui 52 versões E nós vamos Até Segunda Tessalonicenses Capítulo 2 Segunda Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo Capítulo 2 Versículo 2 Shaul Rashalia Shaul O Emissá Diz assim Que não Vos Movais Facilmente Do vosso Entendimento Nem Vos Pertubeis Quer por Espírito Quer por Palavra Quer por Epístola Como De nós Como se o dia De Cristo Já estivesse Perto Ninguém De maneira Alguma Vos Engane Porque não Será assim Sem que Antes Venha A apostasia Apostasia É o que está Acontecendo Na igreja Evangelho De hoje Está em um Ecumenismo Misturado Abandono Da verdadeira Da verdadeira Fé Apostasia E se manifeste O homem Do pecado O filho Da perdição Esse filho Do pecado É o Anomos O que vive Sem lei É o filho Do diabo O diabo Mesmo Encarnado Um homem Que é o anticristo Ele precisa Ser revelado Ó E se manifeste Um homem Do pecado Vígula O filho Da perdição Yeshua Não vem Antes que o anticristo Seja revelado Ele vai estar Aqui E possivelmente Passaremos A grande tribulação Porque se não Vamos a Mateus 24 Matisse E a rua 24 Vamos a Mateus 24 Aqui Cristo Traz Clonologicamente Os fatos No final Ele diz Que o filho Os anjos Viria Coler Os arrebatados Uma outra coisa Que me chama a atenção É que vai haver Duas ressurreições A primeira Bem-aventurada Aquele que é ressuscitado Primeiro Se haverá Uma ressurreição E os mortos Vão ser ressuscitados Primeiro Preste atenção Se os mortos Vão ser ressuscitados Primeiro Quem tiver Na grande tribulação Se a igreja Fosse O caso A igreja Subia antes Se a igreja Subisse antes Da 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 Então Na grande tribulação Ninguém Tem chance De 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 Ser ressuscitado Porque a Bem-aventurada É o que é Ressuscitado Na primeira Ressurreição Então não tem como Essa ressurreição Só pode ocorrer No final Da grande tribulação Porque aí As pessoas Vão ser ressuscitadas Os que tiverem Vivos vão ser Arrebatados Não tem como E aquelas pessoas Que dizem Que Cristo vai vir Antes da grande tribulação Tem que te mostrar O que vai ser Cada vez serão Arrebatados E todos serão Ressuscitados Naquele momento É assim Que a Bíblia nos ensina Um outro dogma E é o último É que a lei Foi anulada Vamos A Romanos 3 Versículo 30 O Evangelico Diz que a lei Foi Anulada Nós vamos Então a Romanos 3 Versículo 30 Para finalizar Diz assim Visto que Deus É um só De novo Estão falando Deus é um só Que justifica pela fé A circuncisão E por meio da fé A incircuncisão Anulamos Pois A lei Pela fé De maneira Nenhuma Antes Estabelecemos A lei Cumprimos Confirmamos A lei Então a lei Também não foi anulada Ela tem que ser confirmada Na nossa vida Porque os preceitos De Deus Têm que ser cumpridos Então é outro dogma Do cristianismo Uma outra coisa Que me chama muita atenção É aquele envelope Copinho de dízimo Que vem Alguns dizem Que vem do catolicismo Isso não é de Deus Primeiro A mão direita Da esquerda Não precisa ficar sabendo Isso é antibíblico Isso não procede de Deus Então aqui fica Algumas Algumas Doutrinas Que estão no cristianismo Que também vem do catolicismo Então está tudo misturado Então eu vou te dar um conselho Vou te dar um conselho Para eu finalizar esse vídeo Vamos Apocalipse Capítulo 18 Conselho que eu te dou Você que está nessas igrejas Que tem essa doutrina Vamos lá E eu ouvi uma voz do céu Que dizia Sai dela Povo meu Para não Sejas participante Dos seus pecados E para que não Incorras Nas suas Pragas O que o Salvador Está dizendo Quem estiver no meio Dessas Ideologias Ideias Dessas doutrinas Dessas fábulas Está na Babilônia E estão na Babilônia Sofrerá punição Que Babilônia Vai sofrer Babilônia É sua igreja católica Babilônia É todas as Que elas Que tem As doutrinas De Babilônia Bavel Confusão Doutrinas Confusas Doutrinas Que não estão Não tem base Bíblica Não tem base Escriturística Então O domingo É uma farsa Eu não acredito Na trindade Um gelópe de dízimo É uma invenção Da igreja católica Junto com o evangelico Idolatria Tanto a maria Quanto a homens É pecado Natal Também é uma farsa Adoração Ao do sol Festa junina Também Está tudo misturada Nós precisamos Sair de Babilônia Nós precisamos Sair de Babilônia Se você quiser ser salvo E é se você quer ser salvo Corre De Bável Corre De Babilônia Um abraço Filipe Cunha